A cidade de Nova Pádua, na Serra Gaúcha, promove a 14ª festa de produtos coloniais, conhecida como Feprocol. A abertura oficial ocorreu na manhã deste sábado. Mais de 30 mil pessoas devem prestigiar o evento neste e no próximo final de semana. Vir aqui a Nova Pádua, observar o evento, também é fonte de inspiração para me dar essa confiança na superação dos desafios. Afinal, a primeira superação dos desafios aqui é dos nossos antepassados, da imigração, que superou as condições do relevo para produzir e dar grande condição de produtividade, como é o destaque de Nova Pádua. Depois a superação das intempéries climáticas, como o recente episódio do granizo, e mesmo assim não afastando a confiança dos nossos paduenses para fazer a sua Feprocol. Então, isso é grande fonte de inspiração. Como é que nós vamos temer os desafios do Estado, do governo, se a nossa população não teme os desafios do dia a dia, enfrenta, é resiliente? Então, isso é grande fonte de inspiração. Estou muito feliz de poder estar aqui na Feprocol. A festa promove o resgate da tradição do trabalho de famílias descendentes de italianos e a valorização dos produtos locais. A economia da cidade está ligada à agricultura familiar, responsável por 90% do PIB interno. A principal atividade é o cultivo da uva. Anualmente, são produzidos 40 milhões de quilos da fruta. Acesse o cultivo da Uva. Anualmente, é 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 o cult